Olá pessoal, tudo bem? Sou o Lucas, consultor imobiliário da Cirela e estou entrando aqui no decorado de 157 metros do Glass Art Bayou, aqui na Pompeia Perdizes, na rua Apiacás 279. Olha só, você tem um hall privativo aqui, vou mostrar para vocês, tem um hall privativo, esse hall é seu, vai vir com uma porta, você pode, vai ter biometria, então o elevador para, você sai dentro de um hall exclusivo seu, e aí a gente sai de frente com a sala, olha só, olha o tamanho dessa sala, integrada com a varanda, observa o teto, não tem viga, então ele é direto, claro que vem o cachilho ali e tal, você pode tirar, mas você pode fazer esse acabamento e esconder a viga e ficar uma coisa uniforme entre a sala e a varanda, olha que legal, e aqui você tem uma ideia do tamanho dessa sala, você tem um espaço aqui para um bate-papo, uma sala de estar, ali já é uma sala de TV, olha que bacana, ali vai para a cozinha, e aqui vou mostrar para vocês um pouquinho dessa integração, aqui seria aonde vem a viga, a coluna e a viga é onde vem o cachilho, mas você pode fazer esse espaço, olha o tamanho que ficou a varanda, uma mesa para 10 lugares, ó, muito legal, aliás cabe até 12 pessoas aqui, olha só, ficou isso aqui, ali na frente você tem o lavabo, de novo ó, o hall de entrada e o espaço de estar, agora vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui, olha só, a ideia, você tem a integração da cozinha com a varanda, ó, então você tem a porta para a cozinha, aqui você tem a churrasqueira, já vem instalado, e olha que legal, essa aqui é uma churrasqueira nox, em que você mexe a manivela e ela baixa, ela sobe, você arruma, essa churrasqueira já vem instalada, não é essa pedra, mas a churrasqueira você já tem colocado aqui, olha só, mais uma vez para você ver como ficou a integração com essa sala, ok? Cirela, Glass Art Bayou, aqui na rua Apiacás, 279 Perdizes, Pompeia, e agora a gente vai entrar na cozinha, olha só, você tem a pia, você tem espaço para armários em cima, ó, espaço embaixo, aí você tem aqui mais espaço para armários, ó, você consegue colocar toda uma estrutura de armários, né, diferenciado, aí aqui além da porta da cozinha ser pivotante, olha que legal, dá para fazer uma porta pivotante, um tamanho bem bacana, você tem a geladeira ali atrás e onde foi colocado o forno, espaço bem bacana, aproveitado, né, bem aproveitado aqui, nesse projeto, ó, para você olhar bem com calma, ver como é que ficou, olha só, legal, né, ó, espaço para armário não falta, aí aqui a gente tem entrada de serviço, você tem uma entrada de serviço aqui, na entrada de serviço você vem, aqui a lavanderia, olha o tamanho dessa lavanderia aqui, legal, olha só, bem bacana esse espaço e aqui é o espaço onde vai ficar o maquinário do ar-condicionado, ar-condicionado já vem instalados pontos na sala e na suíte, são três suítes, ali você tem um banheiro de serviço, tá, ó, então você consegue fazer um espaço bem legal nesta lavanderia aqui e usar ainda essa parede também para colocar armário, bacana, né, olha só, de novo a gente vem aqui, você pode ter uma parede aqui fechando, né, isso aqui é uma ideia de decoração, você tem uma parede aqui fechando para separar a tua lavanderia, tua entrada de serviço da cozinha ou ganhar essa área ampliada, ok, ó, bem legal, né, vamos lá, vou mostrar as áreas íntimas para vocês, mais uma vez a sala, ah, o lavabo, olha o lavabo, projeto desse lavabo aqui, então, bem colocado no canto, retirado, ó, e aqui você tem todo esse espaço aqui, ó, ainda de sala, olha como ficou isso, né, e mais uma vez, ó, a integração, teto liso, ó, limpo, sem viga, aparecendo, te dá uma amplitude muito legal na sala, né, bacana, olha só, mais uma vez, para vocês entenderem como é esse projeto aqui, essa aqui é uma unidade decorada de 157 metros quadrados, ó, esse é um projeto diferenciado, e aqui a gente vai para a área íntima, aqui a gente tem a suíte master, ó, suíte master, olha que legal que ficou, você tem armário à sua direita, você tem um espaço aqui, também para um armário à sua esquerda, e aí foi feito um espaço, um nicho, ó, onde você coloca um estojinho para maquiagem, consegue colocar um espelho aqui também para, como se fosse uma penteadeira e se maquiar, olha o espaço que você tem para a cama, você pode colocar uma cama king, muito legal aqui, olha a janela como é que é, muita luminosidade aberta, ponto do ar-condicionado, e aqui você vai para o banheiro da suíte master, olha só que legal, esse banheiro, ventilação natural, e tem dois pontos de chuveiro, você consegue colocar duas duchas nesse ambiente, bacana, né, ó, bem legal, né, ficou bonito esse banheiro, então essa aqui é a suíte master, aqui desse decorado, ok, então para vocês verem, ó, ainda tem espaço ali, ó, vou colocar aqui para vocês observarem, olha só, dá para colocar a estante ali, mais o espaço para o closet, e mais esse espaço da cama, que ficou muito legal, muito grande com a janela, bem diferenciado, né, um quarto bem aconchegante, e isso aqui é legal, ó, para vocês verem o tamanho disso, então tá, isso aqui é a suíte master do glass, vou mostrar as outras duas suítes, aqui, ó, eu tenho uma suíte voltada mais para menina, tá, ó, ela tem também, olha o tamanho da janela, um espaço bem, bem bacana, né, ó, também com penteadeira, ó, olha a ideia como ficou, tá, ó, e aqui, ó, eu tenho o banheiro dessa suíte, também, um espacinho bem bacana nesse projeto aqui, legal, né, e agora eu vou mostrar, ó, vocês estão vendo de longe, eles, ó, eu vou mostrar agora essa terceira suíte, que seria uma suíte mais voltada para menino, olha só, tá vendo, também com a mesma janela, muita iluminação, um sofá, né, um sofá-cama, mas pode colocar uma cama normal, sem problemas, aqui, e olha que legal que ficou a ideia desse armário, tem espaço em cima, pendurar as coisas embaixo, ficou uma ideia, um espaço bacana para você criar aí, e aqui é o banheiro dessa suíte, ó, ventilação natural, box, totalmente diferenciado, né, ó, de novo, ó, então vem conhecer esse decorado, agente o seu horário comigo, vem, você está buscando um bom empreendimento para morar aqui na região da Zona Oeste, precisa vir conhecer esse produto, Glass Art Bayou, na rua Apiacás 279, aqui é Pompeia Perdizes, meu nome é Lucas, eu sou consultor imobiliário exclusivo Cirela, esse produto é torre única, 4 unidades por andar, lazer completo, inclusive quadra recreativa, piscina, academia, brinquedoteca, salão de festa, salão de jogos, um pé direito de entrada no hall triplo, então você tem uma altura muito implonente na entrada do empreendimento, vale conhecer, meu telefone é 98111, eu sou o consultor exclusivo Cirela, e eu aguardo o seu contato.